Olha só, o ataque da jatai na apse A jatai é brabinha, olha só Danadinha Pegou a apse Tá lutando pra correr Fala aí galera Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Cara, tô aqui no mato Que vim dar uma Ou umas iscas aqui na mata Capturar umas As nativas Tem pra mais de 40 iscas E só pega jatai, véi Só jatai Tô com mais um saco de isca aqui Uma isca mais grande De 2,5 Vou me empolgar aqui no mato Vou ver se eu consigo pegar outras espécies Aqui é o parque estadual Serra do mar Tem umas árvores muito boas aqui Pra instalar umas iscas Mas Só pega jatai, olha que árvore Que árvore legal Só cai jatai É tornado não Mas é isso aí Vou Continuar instalando mais isca Aqui na região Esperar que Consiga capturar mais outras espécies Beleza? Bora pra aventura Na frente tem mais uma jatai Vamos ver se eu consigo fazer um vídeo Vou mostrar pra vocês Fechou? Olha só Aqui nesse local Eu peguei 3 jatai Eu vim aqui Instalar mais uma isca Que eu tinha levado Uns 2 meses atrás Olha só Quem tem coragem? Quem quer? Essa aqui eu tô doando Quem quiser vir buscar Beleza? Alguém? Algum de vocês já viram a jatai? A criana? A jatai A criana Faz a casinha dela Dessa forma aqui Conforme essa vespa aqui Bem interessante Pra quem não conhece É só pesquisar lá Jatai A criana Do Acre Vocês vão ver que Ela parece com essa Vespazinha aqui Braba Que só essa vespa Bora instalar mais Olha aí galera Isso ali é O parque Estadual Serra do Mar Beleza Aqui atrás Tem uma Outra reservazinha Isso aqui já faz tempo Que foi derrubado Dessa mata aqui Mas aqui é área De preservação ambiental Ali ó Quem gosta de Arapuá Lá Arapuazão ali Acho que tem outro aqui Acho que é um cupim Aquele lá é o Arapuá Que as abelitão voando lá Beleza E ali tem umas Caixas de ápices Minha ali Embaixo dessa árvore Atrás daqui O canavio ali Também tem Umas caixas de ápices E é isso aí Agora está lá mais isca Umas caixas de ápices Umas caixas de ápices E é isso aí Umas caixas de ápices